Tava esperando você terminar Sei que tá na bad, mas já vai passar Então, me diz E aí, já passou? Vi uma foto nossa no meu celular Segurei meu dedo pra não te ligar Fala o que tanto me interessa Tira essa dúvida da minha cabeça E a gente começa do zero Na-na-na-na, é tudo que eu mais quero Na-na-na, chega de mistério Vem que eu tô perto Assume de uma vez Você sentiu a minha falta, né? De tudo que a gente ainda é Da minha risada, da minha voz Das nossas loucuras Enquanto estamos sós Você sentiu a minha falta, né? De tudo que a gente ainda é Se você esquecer, eu vou te lembrar Tô de boa, mas meu coração tá com pressa Sai, eu vou te lembrar Tava esperando você terminar Sei que tá na bad, mas já vai passar Então, me diz Me diz que já passou A gente começa do zero, nananana É tudo que eu mais quero Chega de mistério, vem que eu tô perto Assume de uma vez Você sentiu a minha falta, né? De tudo que a gente ainda é Da minha risada, da minha voz, das nossas loucuras Enquanto estamos sós Você sentiu a minha falta, né? De tudo que a gente ainda é Se você esquecer, eu vou te lembrar Tô de boa, mas meu coração tá com pressa Nananana, eu tô de boa Tô de boa, mas meu coração tá com pressa Nananana, eu tô de boa, mas meu coração tá com pressa Ah, mm, 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 mm Obrigado.